Agora uma notícia urgente da madrugada, um homem foi morto a tiros agora há pouco em Santo André, no ABC Paulista. O Abraão Ramos é quem traz os detalhes dessa história pra gente. Boa noite, Abraão. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a USBT News na TV. A ocorrência ainda está em andamento e o fato aconteceu em uma das principais avenidas aqui da Vila Luzita, em Santo André, no ABC Paulista. A vítima, um homem ainda não identificado, ele estava caminhando pela calçada, ele tem aproximadamente 30 anos de idade, ele estava caminhando na calçada quando foi surpreendido pelos assassinos. Dois homens que chegaram ao local em uma moto de grande porte. Pelo menos três disparos de arma de fogo foram efetuados, foram observadas três cápsulas deflagradas de pistola próximas ao corpo deste homem de 30 anos. Os assassinos efetuaram os disparos e fugiram. Até o momento, eles não foram identificados. A área, ela foi devidamente isolada por policiais militares que foram acionados para atender a ocorrência. Uma equipe da polícia científica já esteve no local, já fez os devidos levantamentos, os procedimentos periciais nesse tipo de situação. Bem como também o delegado da polícia civil já esteve no local, observou que alguns estabelecimentos comerciais próximos ao local em que tudo aconteceu, esses estabelecimentos possuem câmeras de segurança. Muito provavelmente, ele irá solicitar que uma equipe de investigadores venham a este local e tentem obter estas imagens, imagens gravadas por câmeras de segurança. Porque essas imagens poderão ajudar a polícia na identificação dos autores deste crime. Crime que já ocorreu durante a noite e madrugada, obviamente a movimentação extremamente pequena, por mais que essa seja uma avenida bastante movimentada normalmente. Mas é claro, noite e madrugada o movimento é bem menor. A polícia também espera contar com denúncias anônimas. Mas alguém que porventura tem alguma informação acerca deste crime, pode ajudar a polícia na investigação, fazendo aí denúncias anônimas. Fernando? Abraão, é claro que a gente tem que entender que essa pessoa que morreu é a vítima, mas as características desse crime nos levam a uma possível execução. Então, o que nos vem à cabeça é se ela tinha algum histórico de envolvimento em crime, se ela tinha algum histórico de inimizades. A polícia já tem alguma informação, já colheu depoimento de testemunha, algo nesse sentido? Pois é, o fato que chama a atenção é como você bem citou. O crime tem características de execução, porque até então o que se tem de informação é que ele estava caminhando pela calçada, quando foi surpreendido, o assassino já chegou, efetuou os disparos e em seguida fugiu. Como ele não estava a vítima, no caso, essa pessoa morta que não estava portando nenhum documento de identificação, o corpo será levado para o IML e os procedimentos serão realizados para a identificação. A partir dessa identificação, Fernando, é que a polícia vai conseguir consultar o histórico deste homem, seja respondi a algum processo na justiça ou não. Então, bem, só com a identificação a polícia vai poder ter acesso a esse histórico e também, a partir daí, poder traçar outras linhas de investigações acerca deste crime. E você contou para a gente que aí é uma área movimentada, né? Apesar do horário estava vazia ali, mas que é uma área movimentada. Tem histórico de criminalidade por aí ou foi realmente um caso ali quase que isolado? Pois é, essa avenida, no horário comercial, ela é extremamente movimentada, né? Agora, no período noturno, obviamente, o movimento já é bem menor. Inclusive, nós estávamos conversando com alguns policiais aqui no local e há algum tempo não se registrava, podemos dizer assim, esse tipo de crime. Crime com essas características aqui nessa região, Fernando. Realmente é algo que a polícia vai investigar para descobrir a motivação. Por que estes homens nesta moto de grande porte acabaram por tirar a vida deste homem de aproximadamente 30 anos? É um fato envolto até então, envolto em mistério. Mistério que deverá ser esclarecido pelo trabalho investigativo que vai ser realizado pela Polícia Civil. Tá certo, Abraão. O Abraão vai seguir conosco ao longo de toda a madrugada, trazendo informações sobre esse e sobre outros casos aí das ruas de São Paulo, ao vivo aqui para nós, agora 2h56, esse caso que acabou de acontecer, um homem morto a tiros em Santo André. A gente aguarda mais informações. Então, Abraão, obrigado e bom trabalho para você.